Fala aí pessoal, vou fazer uma análise aqui no índice, o índice está consolidado, consolidou e para amanhã o que a gente vai ver para ele? Para amanhã ele está aqui nesse range, a gente espera se ele vem buscar esse ponto aqui, para tomar uma decisão se ele rompe para cá e vem buscar esse ponto aqui, toque de uma linha de tendência, ou se ele lateraliza aqui mais um pouco, vem aqui e rompe e fica nesse ponto aqui e vem buscar esse ponto aqui em cima, mais ou menos aqui. E aqui lateraliza e volta a descer, buscar essa linha que está vindo aqui de cima. Então assim, ele está consolidado, ele está bem consolidado, então a gente espera alguma coisa nesse sentido aqui, eu estou mais com o viés dele abrir um pouquinho aqui, ou às vezes ele abre aqui e vem aqui um pouquinho para baixo e vem buscar esse ponto aqui, acho que pode fazer alguma coisa nesse sentido. Para depois, sim, ele fazer esse topo duplo aqui e romper essa linha de tendência aqui e vem buscar esse ponto aqui, esse ponto um pouquinho abaixo desse ponto aqui. Por isso eu vejo isso aqui, não sei se ele vai vir rápido, se ele vai ser lento, só sei que a gente espera esses pontos aqui, esses pontos aqui, vou esperar esses pontos aqui, até ele decidir o que ele vai fazer nesses pontos aqui, se ele vai subir aqui, lateralizar aqui, se ele vai abrir testando para baixo, até buscar esse ponto, que é essa máxima anterior aqui. Então, para o índice que está consolidado, é assim, a gente segue ele até ele tomar o rumo dele, pode ir perto aqui o índice, colocar mais próximo aqui, mais próximo aqui é assim, tá? Então, a gente só aguarda isso aqui, se ele vem aqui, pode passar uma shortzinha aqui, se ele rompe aqui, se ele pode subir aqui, não passar esse topo aqui, romper aqui, às vezes abre, né? Isso aqui se abrir no ponto, né? Ele pode abrir aqui já, tá? Abrir aqui, dar uma testada aqui, voltar, testar para cima, lateralizar aqui, buscar esse ponto aqui, que é o fundo anterior aqui, tá? Lateralizar até buscar lá para cima, ou continuar, tem desde baixo também, alguma coisa nesse sentido, tá consolidado, né? Então, a gente tem que esperar ele sair dessa consolidação aqui, se vai ser rápido, se vai ser um mercado lento aí, aí depende aí, como fundamento aí do negócio. Tá? Tá, 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 tá consolidado, o mundo tá consolidado, né? Fora aí, as bolsas estão consolidadas também, então, tá desse padrão aí, beleza? Então, a gente segue o preço, a gente segue o preço e não fica procurando nada não, vai ter, nesses casos assim, ó, eu falo assim, eu vou explicar um pouco a da short aqui, ó, tá? Nesses casos assim, ó, você vai traçando a short, short sempre nos, nos, é, nas reversões, você pega as reversões aqui, ó, desde o começo que você traça ela aqui, ó, os dois primeiros quendos, e vai traçando para cima, até, ó, rompeu ela aqui, ó, ele testa para cima, tá? Não chegou nem a atingir lá o ponto, começou a fazer quendo abaixo aqui, ó, aqui o gatilho, você só vende, vem buscar ou 50% ou 100% desse movimento, tá? Ah, como ele pegou aqui, tá, fez outro quendo de reversão, beleza, o que a gente aguarda aqui? Ou ele rompe aqui, continua descendo, testa para cima, tá? Tá? Testa para cima aqui, e pode descer aqui, buscar o fundo, tá? Se ele, a, abrindo o ponto que ele, que ele tá aqui, tá? Isso, é uma hipótese que eu tô explicando a short, ele pode abrir aqui para baixo, pode abrir aqui nesse ponto em cima, ele pode abrir aqui, descer e testar para cima, tá? Então se você seguir a, a linha de tendência curta aqui, você consegue fazer várias operaçõeszinhas. Ó, rompeu aqui, testou para cima, não tá indo, tocou aqui, ó, aí você já traça a linha de tendência. Só que esse primeiro ponto aqui, ó, você já traça a linha de tendência, ó, onde ele deu a entrada aqui, ó, tá? Aí você só vende, e passa aí aqui, ó, não tem um gatilho aqui, ó, do fundo aqui, ó. Ó, ele veio em cima do gatilho aqui, tá? Ó, veio certinho em cima do gatilho aqui, que deu essa entrada aqui, ó, tá? Esse gatilho que deu essa entrada aqui. E te deu o alvo aqui na frente. Então é umas coisas que você tem que ir prestando atenção, que o tempo você vai pegando, tá? É, ainda mais esses pontos aqui que é meio bagunçado, você fica achando que tem gatilho em todo lugar. O gatilho é só onde você tem uma operação clara, ó, isso aqui, ó, uma operação clara, testou, ó, clara, entendeu? Aqui, ó, uma operação clara, você traça uma linha aqui, ó, tá? Ó lá, onde, lá aqui na frente. Olha aqui, ó, uma operação clara, tá? É um gatilho aqui atrás e aqui é uma operação clara, onde deu uma operação. Aí você vai puxar aqui, ó lá, onde parou o preço hoje, tá? Então isso aqui é uma breve explicação da short. É simples, é simples mesmo. Você equipe, ah, mas é difícil, tá, não... É treino, é treino e com o tempo a pessoa pega. Por quê? É, tem que agir. E as pessoas estão acostumadas a só fazer um negócio assim e ficar, o negócio tá rodando lá, a pessoa tá olhando. E o negócio mudou já, e já é dinâmico. E a pessoa tá lá, moscando, olhando pro negócio e achando que vai ser um milagre. Não vai. Isso aqui é análise o tempo inteiro, olhando os detalhes, olhando tudo, tá? Por isso você tem que prestar atenção, entrar num... Esperar um ponto bom, entrar e rapar fora a hora que der, tá? Não ficar querendo achar trade onde não tem, beleza? Então só uma breve explicação aí. Depois a gente faz mais vídeos da short. Vamos pro dólar. Aí, pessoal, no dólar é o seguinte, ó. Vou jogar aqui pra trás o gráfico aqui. Vou jogar aqui até no 15 minutos, ó. Ele tá na consolidação, na ponta da consolidação aqui, tá? O que a gente espera dele aqui, ó? Nesse ponto aqui, ó, ele pode retornar até aqui, tá? Ele pode retornar até aqui e romper e subir, tá? Romper e subir aqui pra buscar esse ponto aqui, tá? Vou buscar esse ponto aqui. Ou ele fazer isso aqui e dessa situação aqui, ó, ele rompe e vem buscar esse ponto aqui, ó. Pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido. Rompe aqui e vem buscar o fundo aqui, ó. Tá? Esse fundo aqui, tá? E a gente segue ele aqui. É. Mais ou menos alguma coisa nesse sentido aqui. Não sei se ele vai rápido, se ele vai demorar, se ele leva dois dias pra fazer alguma coisa assim. Sei que ele tá consolidadão aqui, tá? Tá consolidadão aqui. Marcou na teoria de down aqui pra baixo. Tá marcando pra baixo. Fez um canalizou aqui, né? Fez um canalzinho. Pode ser que ele faça alguma coisa nesse sentido aqui. Ele vem aqui, dá uma testada aqui nessa linha de tendência, tá? Dá uma triangulada aqui amanhã. E nesse triângulo aqui, o que você faz? Você vende na resistência, compra no suporte, protege curto e... E não faz operação no meio, tá? Consolidação, você evita de fazer operação no meio aí. Tá? Vou colocar de perto aqui. Ó. Então é isso aqui, ó. Próximo aqui, ó. Vem de bem pertinho aqui. Vou colocar mais perto ainda. Ó. Então o que a gente vai esperar dele aqui é isso aqui, ó. Ele tá nesse ponto aqui, tá? Ele já tá fazendo aqui um... Um candle, assim. Parece que ele tá... Um candle de continuidade. Ele tá rompendo... Já abriu, assim. Tava bem rompendo tudo, né? Então ele pode vir buscar esse ponto aqui, ó. Próximo aqui do... Cinquenta e seis, alguma coisa aqui. Tá? Pode vir buscar esse ponto aqui. Tá? Ou ele pode testar aqui esse ponto aqui, ó. Mais ou menos esse ponto aqui. Tá? E voltar a testar esse ponto aqui em cima. Pra depois descer também. Tá? Ou ele vem até aqui. Tá? E volta a romper esse ponto aqui. Esse topo aqui e ir embora. Tá? Então tá indefinido aqui, tá? Tá indefinido, mas ele tá na... Ele tá aqui na... Na... Na resistência aqui. Logicamente, ele pode abrir pra cima aqui. Logicamente, ele pode abrir pra cima e ir embora. Eu acho que ele ainda vem... Ele tem que vir nesse ponto aqui ainda, tá? Ele pode vir aqui nesse ponto aqui. Tem não, né? Ele pode vir nesse ponto aqui antes de... De subir aí, tá? Ou... Continuar... Continuar... Fazendo essa ponta dessa consolidação aqui, ó. Tá? Fazendo essa ponta dessa consolidação aqui, ó. Tá? Ele desceu forte hoje. Voltou todo o movimento. Tá? Tá mostrando aqui que tem bastante força de venda, né? Tá? Tá... Por quê? Por que que ele desce rápido? Ele desce rápido e é explicado muito tranquilo no gráfico, né? Porque ele tá numa tendência de baixo. Toda... Quando você tá numa tendência de baixo, o movimento, ó... É mais limpo. É mais rápido. Tá? É assim. Pode ter várias outras explicações aí. Quem é grafista, a gente entende dessa forma. E vê que assim é muito mais simples de entender o... O movimento do mercado, tá? Então, ó. Teoria de Down, ó. Fazendo cada vez topos descendentes e fundos descendentes, tá? Cada vez fazendo topos descendentes e fundos descendentes. Você pode entender como canalizar um canal aqui, ó. Pode entender como ele tá fazendo um canal. Ele rompendo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Rompendo esse ponto. Ele testa de novo aqui. Vem embora. Ou vem até esse ponto aqui, ó. Faz 50% esse movimento, tá? E volta e rompe pra cima. Pode ser alguma coisa desse sentido também, tá? Tem que observar isso aqui e observar esses pontos. Onde eu vou tradar? Onde eu tô e onde eu vou tradar? Que lugar que eu faço a operação? Onde fica mais tranquilo de eu operar? Tá? Pra não tomar na cara quem gosta de alongar a operação. Quem gosta de operação curta, scalp, também é importante saber os pontos. Pra não ficar fazendo a operação contrária. Beleza? É isso aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera.